Música Grudei no cabelo da danada e beijei ela Ainda deixei aquela maca no pescoço dela Corpo perfeito, sorriso lindo Eu tô querendo ela de novo, o que que aconteceu comigo? Sentimento que não passa e a minha boca tá querendo a sua Querendo a sua Sentimento que não passa e a minha boca tá querendo a sua Querendo a sua Sentimento que não passa e a minha boca tá querendo a sua Querendo a sua Música Grudei no cabelo da danada e beijei ela Ainda deixei aquela maca no pescoço dela Corpo perfeito, sorriso lindo Eu tô querendo ela de novo, o que que aconteceu comigo? Sentimento que não passa e a minha boca tá querendo a sua Querendo a sua Sentimento que não passa e a minha boca tá querendo a sua Querendo a sua Querendo a sua Sentimento que não passa e a minha boca tá querendo a sua Querendo a sua Querendo a sua